Boa tarde meus amigos, boa tarde pra Geraldo Iazê Olha aí galera, quem é que tá saindo da muda? Nota que a cabeça ainda tá arrepiada Tá ele aí ó Meu capa de revista galera, bem de pertinho aí ó Pra vocês reverem aí né, vídeo novo E atualizado Dessa máquina Belíssima ave, bem cuidada Como dá pra vocês ver Saindo aí de muda Beleza? É um belíssimo galo Aqui pra mim né velho O que tem de beleza tem de bom Se fosse só por beleza Com certeza ele já teria ido pra panela Mas vale a pena vocês verem de pertinho direitinho assim Meio toda arrepiada ainda Tanto ali quanto aqui ó Devido A muda que tá terminando de fazer No caso essa seria minha noiva Meu capa de revista Ele não dá pra segurar muito tempo assim galera Que vocês não tem noção É um galo que tá Bem forte né Bem forte né Comendo e dormindo Percebam Peito totalmente aí ó Forrado Um animal que pesaria em média 3,7 centas no mínimo Não tem como eu mostrar por aqui mas Que vale a palavra de um homem né Tô com a máquina na mão aqui ó Pra vocês Rever aí ó Beleza? Um abraço do amigo e parceiro de bola Eu vou ficando por aqui Só vou pedir pra quem não for inscrito Se inscrever E quem já for inscrito Deixa aí seu like Compartilha aí com seus amigos Beleza? Lembrando que estou fazendo uma rifa De uma chocadeira pioneira Mais 15 ovos galados Da minha raça combatente Beleza? Um abraço Fiquem com Deus Vou ficando por aqui meus amigos